Como limpar as unhas em casa? Vou te ensinar daqui a pouquinho. Fica comigo! Quer ter uma unha enorme? Quer ter uma unha grande? Sem precisar de manicure? Vou te ensinar como fazer de uma maneira super fácil. Você vai precisar de Bepontol ou Hiploglose. É bom, é Hiploglose. É mais barato, transparente. Você vai passar na unha, do lado da cutícula, para hidratar a cutícula. Olha aí, você fica dessa forma. E deixa alguns minutinhos. Pode fazer uma massagem na unha, assim. Se você quiser, você já pode ir tirando. Isso, você deixa alguns minutinhos. Mas se você já quiser, vai apertando direitinho, massageando, para os nutrientes ficarem na cutícula. Vai fazendo devagar, com calma. Passa na mão também, você pode passar na mão. Não tem problema. Vai ficar assim, ó. Depois você vai pegar uma espátula, vai empurrar devagarzinho a cutícula, assim, ó. A hidratação você faz todo dia e à noite. Já para empurrar a cutícula, você faz uma vez por semana. É bom para aprender também. E economizar e ter uma unha bonita. Você deixa um pouquinho a mais e depois você tira com algodão. Não precisa lavar, não precisa lavar porque os nutrientes ficam na unha. E não coloque a unha na boca, porque a saliva é ácida e faz a unha ficar fraca e quebradiça. E mais uma dica para você. Para ativar a circulação, faz assim, ó. Bata, assim, em alguma superfície plana. Batidinhas leves, assim, unha por unha, dedo por dedo. Para aumentar a irrigação do sangue. A unha fica mais forte. E passe uma base para ficar sempre esmaltada. Para ficar... Porque para proteger a unha, né? E não vai deixar quebrar, fácil, né? Não coloque a mão na boca. E a unha fica assim, ó. Muito bonito, né? E ela cresce bastante. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos lá.